Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que ex-empresário de luva de pedreiro vem a público e nega todas as acusações do influencer e caso vem repercutindo demais nas redes sociais. Algumas pessoas vêm concordando com ele, outras pessoas discordando. Mas antes do meu ideal conteúdo, eu gostaria de mostrar aqui pra vocês nova música de trabalho do cantor Leone Ferraz, que é a música Jogo Rabetão. Ele lançou essa música cerca de dois meses atrás e só agora nos últimos 15 dias que a música vem viralizando nas redes sociais. Só pra vocês terem noção, nesses últimos 15 dias a música pegou mais de 100 mil visualizações e no momento que eu estou fazendo esse vídeo ela já está aí com mais de 150 mil visualizações aqui no seu canal do YouTube. Vale muito a pena você ir lá e conferir. Enfim, eu vou deixar um trechinho dela aqui pra vocês darem uma observada. Pois é rapaziada, só pra reforçar pra vocês que essa música está disponível em todas as plataformas digitais e aqui no canal de Leone. O link está aqui na descrição, eu gostaria muito que vocês fossem lá e comentassem eu vim pelo canal Emerson Easley. Pois é rapaziada, mais cedo eu trouxe um vídeo aqui no canal falando de luva de pedreiro onde ele acabou usando suas redes sociais, mais precisamente o seu Instagram, para fazer um desabafo. Onde segundo mesmo ele perdeu ali acesso ao seu WhatsApp e também ao seu perfil no TikTok. Vale a pena lembrar que lá no TikTok ele já tinha milhões de seguidores e também a sua principal rede social. E logo após ele fazer esse desabafo em suas redes sociais o seu ex-empresário, no caso o Alan Jesus, veio a público aí falar algumas. Primeiramente eu gostaria de mostrar pra vocês o pronunciamento de luva de pedreiro para posteriormente eu mostrar aí o que foi que o Alan Jesus acabou falando. Fala minha tropa galera, eu tenho um WhatsApp aqui galera, que foi meu ex-empresário que fez galera e ele sumiu aqui do meu celular, não tenho não, hackearam meu WhatsApp galera qualquer mensagem chega aí galera, não foi eu não que mandei, sumiu meu WhatsApp aí não mando mensagem mais não para aquele WhatsApp aí e hackearam aí, quem fez foi meu outro ex-empresário. Rapaz, mano. Fala minha tropa, mas eu estou de boa galera, estou bem aqui graças a Deus toda minha família aqui, tá ligado, tá ligado que não é brasileiro né, não existe nunca parceiro receba graças a Deus pai, tá ligado que é a tropa pesada toda minha família aqui sossegada graças a Deus, tá ligado né que nós é nós, é os brasileiros, não existe nunca, receba Fala minha tropa galera, aí é esculambação aí galera, fala a verdade eu agora não estou nem mexendo no meu TikTok, pô está pedindo senha que tiraram meu TikTok agora só tinha meu TikTok, só a senha lá e o pessoal lá, meu ex-empresário lá aí não, é esculambação aí parceiro, é esculambação aí pô, eu comecei no TikTok e foi sozinho, Deus, todo mundo sabe aí Oxi Olá, boa noite eu venho aqui mais uma vez me pronunciar em relação a acusações alevianas e falsas que eu estou recebendo nesse momento eu estou sendo ameaçado de morte, a minha família, a minha esposa, os meus filhos vazaram todos os meus dados pessoais, vazaram todas as minhas informações na internet e eu gostaria de deixar claro que na quinta-feira passada fomos solicitados pelo Iran a enviar para ele todos os acessos e login em referência às redes sociais foi feito isso, temos como provar desde então, sobre o TikTok que ele acabou de postar ele estava conectado conforme esse print são dois iPhones, o iPhone 12 é o meu, o iPhone 13 é o dele como pode ver, no dia 24 ele estava conectado hoje à tarde eu fui surpreendido e fui desconectado da conta do TikTok e por falta de conhecimento técnico da sua nova equipe quando eles me desconectaram eles esqueceram de alterar o e-mail de segurança uma vez que o e-mail que o Iran usava não era um e-mail seguro então eles deveriam ter alterado o e-mail de segurança antes de me desconectar uma vez que eles tentaram logar em outro aparelho se eles viram que existia um e-mail de segurança eles poderiam, assim como me foi pedido na quinta-feira todos os acessos me pedir o código para poder logar eles não fizeram isso, apenas fizeram após o Iran ir para a internet mais uma vez me acusar fazendo com que aumente ainda as ameaças à minha vida à minha família, à minha integridade física e mental e sobre o WhatsApp que o Iran mais uma vez me atacou hoje o que acontece foi que eu fui comunicado que ele não seguiria comigo alguns dias e apenas hoje, devido às inúmeras ameaças que eu estou sofrendo à minha família novamente, eu decidi cancelar algumas linhas de telefone ele usava uma linha minha faz alguns meses e apenas hoje eu decidi cancelar então uma vez que ele decidiu seguir sem mim a sua equipe deveria ter orientado ele ou ele mesmo em buscar uma outra linha de telefone para que ele pudesse usar eu estou cancelando algumas linhas de telefone para que eu pare de receber ameaça e para que eu preserve a minha integridade e a minha vida pois é rapaziada, como vocês acompanharam ali luva de pedreiro, primeiramente falando ali que seu perfil no TikTok não estava tendo acesso que alguém tinha mudado a senha e depois aí vocês viram que o Iran Jesus deu sua versão sobre o caso uma situação muito complicada e cada dia que se passa essa história aí ganha mais capítulos e aí o que é que vocês acharam disso aí? o que é que vocês acharam do pronunciamento de Iran Jesus? vocês viram verdades no empresário? não viram? deixa aqui embaixo nos comentários e pois é rapaziada e só para reforçar para vocês que eu vou deixar aqui na descrição o link da nova música de Leone Ferraz para vocês de lá e daquela velha conferida porque a música está muito top muito obrigado sendo assistido até aqui espero vocês no próximo abraço até qualquer momento tamo junto fazendo a rodinha ela bota pressão olha o que ela faz quando liga o paredão e ela gosta do grave do paredão joga o rabetão joga o rabetão e ela gosta do grave do paredão joga o rabetão joga o rabetão e ela gosta do grave do paredão Tchau.